muito bem pessoal seguindo então nossa aula aqui de transições tá nós aqui estávamos adicionando a transição cross de solfe gpu é que a transição em tempo real vejam que eu vou pré visualizar ele já ele já visualizou aqui no nosso monitor de preview sem precisar o famoso render né de outros programas de edição aqui eu tenho uma uma transição bem interessante que é muito usada também que é a page curve tá vou pôr pra cá que é a famosa virada de página olha só a cena em movimento lá atrás e ela faz esse efeito é claro que é uma cena mais usada para eventos né uma matéria de jornalismo certo uma própria uma própria evento assim de de corrida você não vai usar uma transição assim ela é muito usada para eventos aniversários casamentos formaturas né um pouco mais lenta tentar esticar um pouco a transição aqui ó depois eu explico porque é que ficou esse vermelhinho aqui ó que bacana tá e você pode editar essa transição tá aliás qualquer transição você pode editar essa transição aqui especialmente ó pode ver que ela começa lá do canto superior esquerdo né ela vem dobrando e ela vai enrolando a cena superior que é a cena que vem por primeiro para depois então revelar a cena que está por debaixo na parte inferior ou a cena que vem após né eu posso editar isso aqui ó botão direito em cima da transição então edite ele entrou nosso pico tá aqui nós temos dois keyframes né chamo de quadro chave ó nós temos um quadro chave marcado aqui no zero 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 e um que foi marcado aqui no finalzinho da cena se você se você se vocês olhar aqui embaixo ele está quando termina transição né não quando termina a cena porque como eu disse a cena termina não aqui mas quando a transição termina né que a imagem vem até aqui então seguinte eu vou lá no início e digo ó progress progress ele começa em zero e termina em 100% certo eu posso fazer ele começar em 100% e terminar em zero vejam que agora minha transição tem um efeito ao contrário ó ele vai revelar por cima antes ele fazia isso aqui né agora ele faz isso aqui eu apenas invertendo vou deixar então aqui ó vou para o início aqui vou usar essas setinhas aqui ó go to né que é retroceder né go to next go to previus que é anterior 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 próximo eu vou deixar aqui progress dois cliques 0 próximo sem agora voltamos ao normal vou dar um play aqui deixa eu pausar este era o original certo muito bem outra coisa que você pode fazer é isso aqui por aqui no meio pra gente tem uma idéia tá raio você pode deixar ele mais fechadinho ou mais aberto olha só que interessante tudo isto dentro de uma transição apenas né eu quero que fique assim city beleza só que eu não posso fazer no início né no meio porque eu acabei de criar um quadro chave aqui ó eu acabei de criar um quadro chave aqui ó deixa eu deletar ele só fiz para a gente ter uma noção mas então o 20 não é legal vou aumentar para 40 então vou lá no início aumenta o raio para 40 olha agora que bacana viram ele começou com 40 e aqui vejam ó ele está reduzindo até 20 eu posso fazer terminar então aqui com 40 também né olha só que legal olha só para criar um quadro chave novo aqui tem que cuidar isso aqui porque gosto de usar isso aqui ó eu vou para o final vou para o início também posso fazer começar com com 10 e terminar com 10 pessoal isso aqui ó pessoal isso aqui ó você precisa sempre fazer a marcação no início e no fim senão você vai criar uma animação tá como eu quero igual eu tenho que eu tenho que fazer a marcação tanto no primeiro quadro como no último vejam que agora então tá bem fininho né vamos deixar o padrão aqui 20 que é o que estava 20 play né muito bem outra coisa que você pode mudar aqui ó é a direção na eu quero que tenha esta direção aqui ó opa deu pau aqui na bodeguinha deixa ver deixa eu 0 agora não tá deixando eu rotacionar delete 0 135 aqui ó tá ó vejam que bacana você também pode fazer isso né eu quero que tenha esta rotação aqui ó só que ele começou com 135 então como eu disse eu tenho que fazer sempre no início então por aqui 60 e aqui 60 olha agora agora ele vem de lá né assim como você pode vir aqui ó começar daquele canto e terminar com cento e 139 veja que agora que vai fazer ó ó ó viram ele voltou para a mesma posição e aí é livre aqui você pode mexer à vontade né Olha só Só que eu acho mais bacana Você usar a imagem Certo? Usa a imagem, vai no final, usa a imagem Olha só Que interessante Feito isto Vou aqui em cima no Close Editor Ele vai sair Nesta parte aqui do Page Curve Saiu Saiu Alt pressionado Está editado É claro que se você arrastar aqui Ele voltou a configuração original A menos que você pegue esta transição Né Aqui Você Você pega esta transição E você copia A formatação para as demais Etapas aqui Tá Muito bem Outro tipo de transição Também é uma página Só que ela é assim Né Vejam que ela vem com a aba mais reta Que ela vem enrolando E esta aqui Ela puxa e vem Como se você pegasse Numa folha de papel Né Aqui ele enrola E aqui ele vem uma folha de papel Deixa eu voltar até para a original Aqui Só coloca por cima e substitui Né 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 Ó Vê tem uma grande diferença Este aqui É um efeito interessante É um efeito de bolha Olha só o que ele fez É uma lente Na verdade Né Viram Ó Ele pega a imagem A imagem de cima E coloca um Uma lente de aumento Né Ó Olha como ele passa por cima do carro Tá Replicate Ó Replicate faz isso aqui Ó Ele começa com várias Imagens pequenas E vai multiplicando Vai aumentando Isso aqui eu vou passar um pouquinho Já vou explicar elas Ó Essa aqui é uma transição Muito interessante É um efeito de água Né Olha que legal Tá Então Se você tiver mais tempo Você pode deixar aquele efeito Bem legal Ó Isso aqui até depois Você pode trabalhar Né E depois assim Ó No momento que cai um objeto Você pode pegar uma imagem De água Por exemplo Né Um lago Aí quando cair um objeto Aqui você coloca esse efeito Né Então vai aparecer aqui O efeito de ondas de água Né Você pode fazer uma montagem Esse aqui também é um efeito interessante Olha só Né 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 Isso aqui também é um efeito interessante Olha só que ele faz uma sanfona Né E assim você vai fazendo Tá pessoal Você tem que Você tem que mexer Você tem que ir colocando Isso aqui é tanto pra vídeo Como pra foto Essas transições não valem pra áudio Tá Olha só que interessante Ó Ele tá aqui Ele explode a imagem Isso aqui são todas transições nativas do programa Né Você pode ainda colocar um plugin aqui E instalar mais pacotes de transições Vejam aqui que nós temos uma gama enorme de transições Né Olha só Que interessante E depois aqui eu tenho as clássicas Né 2D Editor Isso aqui são filtros Aqui ó Classic Transitions Ó Dissolve de novo 2D Editor 3D Editor Wipe Editor Né Mas isso agora nós vamos ver na próxima aula Um pouco Sobre Esse 2D Editor E 3D Editor Tá Que é pra você dar movimento na cena Nós vamos consumir aí Provavelmente umas duas ou três aulas Só vendo isso Mas eu quero que vocês pratiquem isso aqui Tá Pratiquem Deixa eu voltar aqui em cima no Hollywood Né Real Time Transition Esse Hollywood Ele é um pacote de transições Ele é um plugin Né O famoso Hollywood FX Nós já temos uma versão aí Bem avançada Né Mas esse pacote de transição aí Eu conheço Acho que desde o 2.0 3, 4, 5, 6 6 pontos alguma coisa É um pacote bem interessante De efeito De filtros e transições Mas vamos deixar para a próxima aula Tá Então Dei uma praticada nisso aqui Que tá bem legal Posso já clicar aqui Dá uma pré Dá uma pré-visualização Olha É claro que algumas estão bem rápidas Né Que eu poderia então Encurtar as cenas Para alongar a transição Ok Mas isso então Vamos ver na próxima aula Até mais Tchau Tchau